Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo nós vamos falar sobre as ginásticas de conscientização corporal. Me acompanha no slide. Então, o que é ginástica para você? Quando eu falo a palavra ginástica, quais imagens vêm na tua cabeça? Normalmente, nós estamos mais acostumados com a imagem das apresentações de ginástica artística, ginástica rítmica, que já aparecem mais nesse contexto esportivo, na televisão e em competições. Mas será que é a única forma de ginástica que existe? Será que é só esse tipo de ginástica? Ou eu consigo identificar outras diversas ginásticas, como as presentes dentro das academias, as ginásticas dentro do mundo do circo e até dentro do mundo empresarial? E entre toda essa contextualização, vocês já ouviram falar das ginásticas de conscientização corporal? Algumas vezes dentro da escola, em algum conteúdo específico da educação física, ou mesmo em algumas academias, algumas técnicas associadas a essa ginástica que ela é bem específica? Vamos ver nos próximos slides. Então, o que significa ginástica? É uma palavra de origem grega, é uma forma de cultuar o corpo e preparação militar. Os gregos, eles usavam muitos exercícios de preparação ao corpo para tornar esse corpo mais forte para a arte da guerra. Arte ou ato de exercitar o corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade. E essa ginástica, ela pode ser tanto competitiva competitiva como não competitiva. E nós temos que entender quais que são os caminhos que cada um desses tipos toma quando a gente está falando da classificação das ginásticas. Então, as ginásticas competitivas. Nós temos vários exemplos, como a ginástica acrobática, ginástica aeróbica, ginástica artística, ginástica rítmica e detrambulim. Essas ginásticas, elas estão presentes em várias competições, inclusive esse ano, nas Olimpíadas do Japão, nós vamos poder observar algumas dessas apresentações e dessas competições de ginástica. Mas nós também temos as ginásticas não competitivas, entre elas a ginástica laboral, que é aquela praticada dentro das empresas, a ginástica circense, ginástica para todos, as ginásticas que são desenvolvidas dentro da academia para saúde e qualidade de vida e a ginástica de conscientização corporal. Ela entra dentro dessa descrição de ginástica não competitiva e é sobre ela que nós vamos conversar um pouquinho mais agora. O que é essa ginástica de conscientização corporal, então? Ela está associada com práticas milenares que tiveram origem lá nos países orientais. Então, esses países como o Japão, como o China, eles têm várias dessas práticas orientais, essas práticas milenares associadas à criação da ginástica de conscientização corporal. Ela faz a busca pelo equilíbrio com enfoque na prevenção de doenças e procura cotidiana pelo bem-estar. Então, ela está muito mais vinculada à prevenção do que à cura de doenças. Eu pratico essas ginásticas para tentar prevenir diversas formas de doença que meu organismo pode manifestar. elas estão voltadas também para o autoconhecimento das sensações e percepções corporais. Elas podem ser praticadas tanto em individual como em grupos e elas sempre estão voltadas muito para a interiorização. Então, eu acabo conseguindo perceber algumas sensações corporais que eu não perceberia se eu estivesse praticando outras formas de ginástica. E no Brasil, de onde que elas surgem, então? Elas vêm através do movimento de contracultura. Esse movimento que buscava a não violência, o não consumismo, ele buscava mais uma questão de tolerância e elas estão muito associadas a isso. Então, enquanto práticas corporais, esse movimento de contracultura, ele faz essa busca lá nessas sociedades orientais, nessas práticas e ele busca essas atividades. Então, de introspecção, contato com a natureza, suavidade e principalmente a não padronização dos movimentos repetitivos. E quais que são essas técnicas, então, de ginástica de conscientização? O relaxamento, que significa reduzir essa atividade muscular e mental. Eu tenho que associar as duas. Não adianta eu deitar, mas estar com a mente é mil. A meditação, que ela é usada muito nas formas de concentração. A automassagem, a antiginástica, que estão voltadas para relaxamento, equilíbrio também ali, né? E é isso, pessoal. Neste vídeo, nós falamos sobre as ginásticas de conscientização corporal. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho